Quantas noites, quantas horas, dias sem fim Acordamos a pensar, eu falo por mim Nas desilusões, nas fantasias Nas declarações que fazemos todos os dias São só fantasias Quantas vezes nós dizemos, já aprendi E fugimos do amor, numa luta sem fim Quando menos esperamos acontece Sob a seta do amor, o corpo padece E não mais se esquece O amor acontece E tem que ouvir o amor Vai-te acertar com a flecha de prazer E tem que ouvir o amor Podes fugir, mas não te podes esconder Disparada, preceito, não dá pra falhar É a seta do cupido que te vai assentar Quando menos esperamos acontece Sob a seta do amor, o corpo padece E não mais se esquece O amor acontece E tem que ouvir o amor Vai-te acertar com a flecha de prazer E tem que ouvir o amor Podes fugir, mas não te podes esconder Vai-te acertar com a flecha de prazer Podes fugir, mas não te podes esconder Este é o cupido Este é o cupido Vai-te acertar com a flecha de prazer Podes fugir, mas não te podes esconder Vai-te acertar com a flecha de prazer Podes fugir, mas não te podes esconder Vai-te acertar com a flecha de prazer Podes fugir, mas não te podes esconder Obrigado.